Com a porta aberta é muito mais fácil Eu chegar e entrar e te encontrar me esperando De banho tomado, cabelo molhado Corpo perfumado e o desejo me chamando O farol vermelho tá me segurando E eu aqui pensando em cada gole uma saudade De repente a ficha cai, a gente não tá junto mais A força do hábito me fez voltar no tempo Foi mal, desculpe-se se eu quebrei o combinado Ligar pra esse amor não é pecado E esqueci que nada é como antes Foi mal, eu não me acostumei com essa história De ter que te amar só meia hora Lembrei que de amor virei amante O farol vermelho tá me segurando E eu aqui pensando em cada gole uma saudade De repente a ficha cai, a gente não tá junto mais A força do hábito me fez voltar no tempo Foi mal, desculpe-se se eu quebrei o combinado Foi mal, desculpe-se se eu quebrei o combinado Ligar pra esse amor não é pecado E esqueci que nada é como antes Foi mal, eu não me acostumei com essa história De ter que te amar só meia hora Lembrei que de amor virei amante Foi mal, eu não me acostumei com essa história De ter que te amar só meia hora Lembrei que de amor virei amante Foi mal, desculpe-se se eu quebrei o combinado Foi mal, desculpe-se se eu quebrei o combinado